Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo, definir, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão pra mulherada, eu vou dançar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo, definir, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão pra mulherada, eu vou dançar Era solteiro, vivia na farra Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso que uma fugida, às vezes, eu tenho que dar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo, definir, eu vou sumir Pegar o rumo do bailão pra mulherada, eu vou dançar E vamos chamar pra cantar com o grupo gaúcho, amigo Machado e Marcelo do Tchê O homem da bombaixa preta, chega aí Isso aí, meu amigo meu Mas vamos cantar esse sucesso da bombaixa preta É, era solteiro, vivia na fada Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso que uma fugida, às vezes, eu tenho que dar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou saindo, definir, eu vou sumir Pegar o rumo do uruaiana com a mulherada, eu vou dançar E puxa esse fôlego gaiteiro, que é Machado e Marcelo do Tchê Pega o seu amigo Eu vou botar, nega velha, pra dormir Na minha bombaixa preta, meu palito, ó, vou botar E aí